A visão que as crianças têm sobre o mundo e sobre o futuro são apresentadas nos desenhos. O objetivo da exposição é despertar sentimentos como a paz, esperança e felicidade. A promoção é da Unesco e da Soca Gakai Internacional. A Soca Gakai, o significado é a Sociedade de Criação de Valores. Então ela está presente em mais de 190 países e territórios, com mais de 12 milhões de membros atualmente. Então o doutor Iqueda vem promovendo a paz através da cultura, da arte. Então ele vem idealizando várias exposições e diálogos com pensadores, líderes mundiais. Os trabalhos foram reunidos pelo líder da organização budista de 1988 a 1994, em mais de 108 países. Por cada região que ela passa, então é feito algum concurso, algum evento, onde são feitos desenhos das regiões. Aqui em Ponta Grossa, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, foi feito um concurso dos alunos da rede municipal, com o tema Ponta Grossa, seus cantos e encantos. Com esse tema, então, foi feito nas escolas municipais, onde foram escolhidos 19 desenhos, que estão sendo expostos aqui no final da exposição. Essa é a primeira vez que a exposição itinerante vem a Ponta Grossa. Em 10 anos de exposição, foram mais de 4 milhões de visitantes. Hoje, essa exposição, então, já tem 22 anos que circula aqui. E por cada região que ela passa, então, é feito algum concurso, algum evento, onde são feitos desenhos das regiões. A mostra fica em cartaz na Estação Arte, até o dia 25 de setembro. A entrada é gratuita. E até o dia 25 de setembro.